Paro pra pensar Nos desafios deste meu viver Paro pra ouvir O que a voz de Deus quer me dizer São tantas as pressões Que tenho que enfrentar Mas bem acima delas Sei que está meu paz Quero ser fiel a toda prova Fiel em qualquer tempo, qualquer hora Quero ser fiel no que é pouco Para ser fiel no que é muito Quero ser fiel a toda prova Não por uma mera obrigação Mas em resposta ao amor tão grande Que um dia iludou O meu coração Posso triunfar Conheço alguém que já venceu por mim Posso me apegar A forte mão de um Deus tão grande assim Em meio à provação Começo a louvar Em seu poder O meu coração Quero ser fiel no que é pouco Quero ser fiel no que é muito 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 Fundou o meu coração, Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia o meu auxílio, seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande, que um dia lhe contou o meu coração.